Billy Saboi, ou Swing é isso Se liga na pancada, na batida desse som Pense no Swing, massa, pense no Swing, bom Se liga na pancada, na batida desse som Pense no Swing, massa, pense no Swing, bom Pode falar de nós, pode falar o que quiser Tão estourado e pegando o caminhão de mulher Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Se você tá de bobeira, vem cair na bagaceira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos ronos paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos ronos paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Ô, negócio bom! Dançando, dançando, dançando Se liga na pancada, se liga na zoeira Vem com farra de playboy, vem cair na bebedeira Se liga na pancada, na batida desse som Pense no suígui massa, pense no suígui bom Se liga na pancada, na batida desse som Pense no suígui massa, pense no suígui bom Pode falar de nós, pode falar do que Cê tamo estourado, pegando um caminhão de mulher Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Se você tá de bobeira, vem cair na bebedeira Vem curtir o nosso som, que é farra a noite inteira Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos ronos paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Olha nós aí, chegamos chegando igual a pneu careca Tamo quase estourando, todo mundo tá curtindo Nossos ronos paredão, abra aí o porta-mala Acende só o pancadão Bora, menino, hein Pisa, boy O swing é isso Bora, bora, bora Alô galera do PS Studio Qualidade em áudio Bora, bora, bora Tá lindo esse menino, só quer ser o tal Na frente das gatinhas, quer dar uma de barão Fala que tem dinheiro, fazenda, carro importado Comprou um jatinho e nunca anda quebrado Mora na cobertura, de frente pro mar Alugou um jet skin, que é pras gatas, bronzear Chama o garçom, querendo ser aparelho Se traga mais que pra mim E eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu, o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel venceu e o dono já veio cobrar A prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho no que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho no que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Tadinho desse menino só quer ser o tal Na frente das gatinhas quer dar uma de barão Falar que tem dinheiro fazendo a carro importada Comprou um jatinho e nunca anda quebrado Morar na cobertura e ir pra gente fumar Alugou um jet skin que é pras gatas dansear Chama o garçom querendo se aparecer Traga mais que pra mim que eu quero beber Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel vencei e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Só tem uma coisa que ele esqueceu de falar O aluguel vencei e o dono já veio cobrar Prestação da geladeira, da cama e do sofá E a pensão do mês que ele vai ter que pagar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho, do que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar Se liga doidinho, deixa de ser mané Precisa mentir pra poder pegar a mulher Se liga doidinho, do que eu vou te falar A mentira só dura até a verdade chegar É na minha bike, é na minha bike Eu vou rodar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar essa delícia no varão da minha bike Eu não tenho carro e nem muito dinheiro Só um salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação Eu sou um ador de bike, de apel, de fusão Mas eu não reclamo, não tem problema não Importante ter saúde e Jesus no coração Ser um real do bolso, quebrar do pé ou pôr Mas no final de semana, eu me acabo no forró E no final da festa, você nem imagina Aonde eu vou levar a delícia dessa mina É na minha bike, é na minha bike Eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar essa delícia no varão da minha bike É na minha bike, é na minha make eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha make eu vou andar com essa velhice no varão da minha bike Eu não ganho carro, nem nem o teu dinheiro, só um salário mínimo pra viver o mês inteiro Aí você já viu a situação, sou um amor de bike de até o de fusão Mas eu não reclamo, não tem problema não, o importante é ter saúde e Jesus no coração Sem um real no bruxo, lembrando até o cor, mas no final de semana eu me acabo no forró E no final da festa, você nem imagina, aonde eu vou levar a delícia dessa menina É na minha bike, é na minha make eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha bike Eu vou levar as gatinhas só na bike assim vai É na minha bike, é na minha make eu vou andar com essa gostosa no varão da minha bike É na minha bike, é na minha make eu vou levar essa delícia no varão da minha bike Essa onda vai pegar hein É no varão da minha bike O suíto é isso. São nove da manhã e eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A parra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima De piquinho e dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, churrasco já tá rolando Vamos nessa que a parra promete ter pegação Barra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na Viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo me rende um milhão Barra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na Viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo me rende um milhão Opa! Isso é beleza, boy! A parra é nossa, hein! Na balada do vaqueiro Alô, meu vaquerão da nordeste Tá mochegando, hein! Com nove da manhã eu acordei numa ressaca Com a galera me ligando, chamando pra emendar O preço tá lotado, tá cheio de bebida A parra tá garantida, nós vamos beber e morar A piscina tá cheia, as meninas já tá no clima de biquinho E dançando ao som do meu paredão O boi já tá na brasa, o churrasco já tá rolando Vamos nessa que a parra promete ter pegação Barra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na Viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo me rende um milhão Barra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na Viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo me rende um milhão Barra da fazenda, balada do vaqueiro Ovidinha mais ou menos é vida de fazendeiro Aqui na Viva sim, vive sem preocupação Pois o saldo da minha conta todo me rende um milhão Se tua mulher não deixa, não me acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Porque se andar comigo já sabe como é que é Eu sou o rei da parra, o dono do cavaré Aqui o sistema é bruto, nós não dá moleza não Derrubamos todo o bravo de cima do balazão Corrumplei o banho fazendeiro Com bolso cheio de dinheiro Sem meu cabeça ligado, guarda o camarapageiro Que eu já tinha estacionado Pronto para decolar que hoje a parra é na fazenda E se for boi, mandei matar E vamos nós! Ruisco, cerveja, campara e virinat E as meninas na piscina doida pra fazer o fight Ruisco, cerveja, campara e virinat E as meninas na piscina doida pra fazer o fight Fute, fute Na piscina é lá por baixo eu por cima O Pai Tchê, o Pai Tchê, o Pai Tchê na vicina, eu por baixo e ela por cima O Pai Tchê, o Pai Tchê na vicina, ela por baixo e ela por cima O Pai Tchê, o Pai Tchê, o Pai Tchê, o Pai Tchê na piscina lá por baixo e ovocina Se tua mulher não deixa, então me acompanhe não Fica aí na sua casa que eu não quero confusão Eu sei andar comigo, já sabe como é que é Eu sou o rei da barra, o dono do cabaré Aqui o sistema é bruto, nós não dá moleza não Derrubamos todo o bravo de cima do alazão Sou um tribo e fazendeiro, com bolo cheio de dinheiro Sem meu cabeça de gado, quadro, camarão, pageiro Eu já tinha estacionado, pronto para decolar Que hoje a barra é na fazenda, esse comboio mandei matar O Pai, o uísque, o cerveja, o campário, o irinante As meninas na piscina doida pra fazer o fight O uísque, o cerveja, o campário, o irinante As meninas na piscina doida pra fazer o fight O fight, o fight na piscina, eu por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na piscina, eu por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na piscina, eu por baixo e eu por cima O fight, o fight, o fight na piscina, eu por baixo e eu por cima Viva e sapo é O swing é Alô, paixão! Mais uma apaixonada pra você Tava nessa prisão com o celular na mão Esperando sua ligação Com o peito machucado, letra de bisque do lado Bebendo e chorando Mas só que o tempo ia passando E a saudade aumentando E nada de você liga Acabou minha tristeza Vejo que bela surpresa Você me ligou Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Acabou minha agonia Vejo que tanta alegria Hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar Pode marcar o lugar Que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Acabou minha agonia Vejo que tanta alegria Hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor Mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar Pode marcar o lugar Que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar Pode marcar o lugar Que hoje a gente vai poder se amar Já tava nessa opção Com o celular na mão Me esperando sua ligação Com o peito machucado, um litro de uísque do lado, bebendo e chorando Mas só o tempo é passando e a saudade aumentando e nada é que você lia Acabou minha tristeza, vejo que bela surpresa, você me ligou Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar, que hoje a gente vai poder se amar Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Acabou minha agonia, vejo que tanta alegria, hoje a gente vai poder se ver Mas que bom que você ligou, amor, mas que bom que você ligou Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Agora vamos se encontrar, pode marcar o lugar que hoje a gente vai poder se amar Então me toma, 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 me safadinha Quando ela chega, me alisando Me provocando, passando a mão em mim Ali meu ouvido, morte minha odeira Diz que eu sou gostoso, quer fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira Lenta no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou da lapada, na rachada Eu disse, tome safadinha, gostapinha, na bundinha Já que ela gostou da lapada, na rachada Eu disse, tome safadinha, gostapinha, na bundinha Eu disse, tome, 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 safadinha Eu disse, tome, 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 danadinha Eu disse toma então, me toma então, me toma então, me toma então Safadinho Quando ela chega, me avisando, me provocando, passando a mão em mim Ali meu ouvido, morte minha orelha, diz que eu sou gostoso, quer fazer amor comigo Ela me provoca de toda maneira, entra no meu colo só pra ver a bagaceira Já que ela gostou da lapada na rachada, eu disse tome safadinha, dois tapinha na mundinha Já que ela gostou da lapada na rachada, eu disse tome safadinha, vai assim vai E tome, 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 tome na mundinha, eu disse tome, 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 tome na nadinha, eu disse tome, 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 tome safadinha, eu disse tome, 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 tome safadinha, eu disse tome, 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 to Toma, 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 toma de mim Música Se você tá na deprê, tá bebendo na sofrência, prazer eu sou remédio pra carência, tá carente e mal amada, nesses anos de amor, final 30.05, me liga que lá eu vou, me liga aí! Pra toda mulherada que tá sofrendo de amor, foi trocada por outro se o seu homem lhe deixou, acabou o seu problema, desde aqui a solução. Sou personal do amor, a cura pra solidão, vou te dar muito carinho, vou te encher de beijinho e na arte do amor, eu passo bem gostosinho. Música Prazer eu sou remédio pra carência, tá carente e mal amada, nesses anos de amor, final 30.05, me liga que logo eu vou. Música 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 Sentado na mesa de um bar, tô tomando minha cerveja, o telefone toca no esperar, Música 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 Quando eu disse alô quem é, e conheci a sua voz, aí foi impossível eu não me lembrar de nós. Música A primeira vez que a gente fez amor, o primeiro beijo que eu te roubei, quando vinha a saudade, trocava os meus mentores, Música 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 Perdão Vamos cantar, vamos se apaixonar Lili Sabói, a parra é nossa Alô minha galera Vamos cantar, vamos se apaixonar Tudo começou Quando a gente ainda era criança Era mas um inocente Ainda guardo na lembrança Não sei se o destino Queria que nós dois Criasse uma amizade Pra virar amor depois E o tempo foi passando E a gente foi crescendo Fazendo parte de uma vida do outro Cada dia uma vez mais melhor nos conhecemos Tudo ainda é como antes Pra você nada mudou Ainda sou o seu amigo Mas comigo a amizade se tornou amor Dói demais Te ver com outros olhos e ser só amigo Dói demais Saber que vai ficar com outro e não comigo Por que entre duas pedras nasce uma flor Não dá pra entender Entre dois amigos não nasce um amor Tudo começou Quando a gente ainda era criança Era mas um inocente Era mas um inocente Ainda guardo na lembrança Não sei se o destino Queria que nós dois Criasse uma amizade Pra virar amor depois Criasse uma amizade E o tempo foi passando E a gente foi crescendo Fazendo parte de uma vida do outro Cada dia uma vez mais melhor nos conhecemos Tudo ainda é como antes Pra você nada mudou Ainda sou o seu amigo Ainda sou o seu amigo Mas comigo a amizade se tornou amor Dói demais Dói demais Te ver com outros olhos e ser só amigo Dói demais Saber que vai ficar com outro e não comigo Por que entre duas pedras nasce uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos não nasce um amor Dói demais Te ver com outros olhos e ser só amigo Dói demais Dói demais Saber que vai ficar com outro e não comigo Por que entre duas pedras nasce uma flor Não dá pra entender Que entre dois amigos não nasce um amor Chega e tô na balada Tô chamando uma atenção Com meus dois feitos Gramo de ouro do meu cordão O meu brinquedo é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação O garçom traz a bebida Põe aqui na minha mesa Que as gatas tão chegando Pra tomar banho de cerveja Mas eu disse que hoje tá É de boca mistura A tal caixa do cantor Hoje eu quem vou pagar Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande e bebida Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande e bebida Rafa Renato 100 Cheguei tô na balada Tô chamando uma atenção O meu sonho 100 gramas de ouro Do meu cordão O meu brinco é um brilhante Que vale quase um milhão A galera me conhece Por voz de ostentação O garçom traz a bebida Põe aqui na minha mesa Que as gatas tão chegando Pra tomar banho de cerveja Mas eu disse que hoje Pá, pedido pra misturar A tal caixa do cantor Hoje eu quem vou pagar Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande e bebida Dizem Fala por aí que eu não sou nada Tem gente que me chamam de reizinho da balada Humildemente gostou de viver a vida Do meu jeito arrudeado De mulher grande e bebida Rapaz, renascem! Beliçabói, o suíbe é isso Alô, paixão Chora não que passa Beliçabói, a barra é nossa Menina, eu te quero Você me fascina Com seu corpão de mulher Seu ditinho de menina Se isso é um jogo Você me ganhou Me leva pra casa Pra fazer amor Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando seu charme Eu quase tirei Fiquei perdido Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando seu charme Eu quase tirei Esse teu jogo de sedução Foi entregue, tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você vem minha geração A sua forma e pediu um furacão Fiquei perdido E se o nome balanço do cão Acendei no fogo da paixão Fiquei louco, pirado Abriu o cadeado Que tava trancado no meu coração Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um instante contigo e te amar Você vem minha geração A sua forma e pediu um furacão Fiz o nome balanço do cão Acendei no fogo da paixão Fiquei louco, pirado, abriu o cadeado Que tava trancado no meu coração Menina, eu te quero Você me fascina O seu corpão de mulher Seu jeitinho de menina Se isso é um jogo Você me ganhou Me leva pra casa Pra fazer amor Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando o seu charme Eu quase virei Fiquei perdido Quando eu te encontrei Jogando o seu charme Eu quase virei Esse teu jogo de sedução Tô entregue, tô em suas mãos Fui de não tem como escapar Tô chonado e não dá pra negar E agora eu quero E agora eu quero ao menos uma chance Pra ter um estante contigo Te amar Você vê em minha geração Faça por mim, me pediu um furacão A sua forma e pediu um furacão Fiz o nome, balanço e o bucão Acendei no fogo da paixão Fiquei louco, virado, virado Fiquei louco, virado, abrião, cadeado Que tava trancado no meu coração Esse teu jogo de sedução Fiquei louco, virado, abrião, cadeado Obrigado, meu Deus, por você e por ser Deus, seu papai, dessa princesa. Busquei por toda a minha vida, uma razão para viver, Amores, paixões, amizades, caminhos para percorrer, Até que um dia encontrei, alguém que me faz tão feliz, Recebi um presente de Deus, e deu a filha que eu sempre quis. Te tenho em meus braços, me sinto mais forte, agradeço a Deus por ser um cara de sorte, Que anjo mais lindo, que coisa mais bela, é minha princesinha, minha Rafaela. Te tenho em meus braços, me sinto mais forte, agradeço a Deus por ser um cara de sorte, Que anjo mais lindo, que coisa mais bela, é minha princesinha, minha Rafaela. Filha, eu te amo, e o amor que eu sinto, não dá pra explicar, Por toda a minha vida, sei que vou te amar, Quando você nasceu, minha vida teve sentido. Eu pra compreender, tive uma lição, que eu tinha que aprender, Por todos os amores, por todos os amores, que eu pude viver, Por você, seria um amor infinito. Filha, eu te amo, e o amor que eu sinto, não dá pra explicar, Por toda a minha vida, sei que vou te amar, Quando você nasceu, minha vida teve sentido. Eu pra compreender, tive uma lição, que eu tinha que aprender, De todos os amores, que eu pude viver, Por você, seria um amor infinito. Fusquei por toda a minha vida, Não há razão para viver, Amores, paixões, amizades, Caminhos para percorrer, Até que um dia encontrei, Alguém que me faz tão feliz, Recebi um presente de Deus, E deu a filha que eu sempre quis. Te tenho em meus braços, me sinto mais forte, Agradeço a Deus, por sou o cara de sorte, Anjo mais lindo, que coisa mais bela, É minha princesinha, minha Rafaela. Te tenho em meus braços, me sinto mais forte, Agradeço a Deus, por sou o cara de sorte, Que anjo mais lindo, que coisa mais bela, É minha princesinha, minha Rafaela. Filha, eu te amo, e o amor que eu sinto, Não dá pra explicar, Por toda a minha vida, sei que vou te amar, Quando você nasceu, Quando você nasceu, minha vida, teve sentido, Deu pra compreender, Tive uma lição, que eu tinha que aprender, Por todos os amores, que eu pude viver, Por você, seria um amor infinito, Filha, eu te amo, e o amor que eu sinto, Não dá pra esbrigar, Por toda a minha vida, sei que vou te amar, Quando você nasceu, minha vida, teve sentido, Deu pra compreender, Tive uma lição, que eu tinha que aprender, Em todos os amores, que eu pude viver, Por você, seria um amor infinito, Te amo por você, E outra é Carlisle, Precgovando começar a lidar, Por hoje,iciais fez sentido, Te amo por você, Te amo amanhã, puta viene com formulado, Ore 손adas, Marsha pingaando, Te amo por você, Tra globoamaço youtube e contactado, Por hoje,しょ perdão пока comdzisigiaese de mais ouro, Por hoje, seja, Eu vou contar uma história, um fato que aconteceu na cidade onde eu morava Tinha um grande amigo meu que não mexe com ninguém e a ninguém incomoda Mas o apelido dele todo chama de seu boga, na hora errada e no lugar ele estava Ele foi reconhecido por um cara marginal, chegou a polícia procurando esse tal Meteram o pau no seu boga e mandaram pro hospital No hospital ele foi logo atendido pelo médico de plantão, ele foi reconhecido E os seus acompanhantes saberam o que fazer, comentaram pelo boga que tava tudo ferido Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga, jogaram estrelas de pimenta bem no olho do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o olho do boga, foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga, jogaram estrelas de pimenta bem no olho do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o olho do boga, foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Eu vou contar uma história, um fato que aconteceu na cidade, não morava, tinha um grande amigo meu Que no México ninguém, e a ninguém incomoda, mas o apelido dele todos chamam de seu boga Na hora errada e no lugar ele estava, ele foi reconhecido por um cara marginal Chegou a polícia procurando esse tal, meteram o pau no seu boga e mandaram pro hospital No hospital ele foi logo atendido pelo médico de plantão, ele foi reconhecido E o seu acompanhante, sem saber o que fazer, com muita dor pelo boga, que estava tudo ferido Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga, jogaram estrelas de pimenta bem no olho do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o olho do boga, foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Pegaram o seu boga, meteram o pau no seu boga, jogaram estrelas de pimenta bem no olho do seu boga Machucaram o seu boga, ficou roxo o olho do boga, foi uma grande covardia o que fizeram com o seu boga Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de uísque, doze caixas de cerveja Ei, garçom, nem de branca, nem de gelo Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Olha a parra aí A parra é nossa, hein Delícia, boy Alguém do pra você O swing é esse Vamos convidar a mulherada, hein Vamos convidar que a parra é nossa Quando eu chego na barata, ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas, sabem que eu boto pressão O garçom já vem correndo, dizendo Chegou o patrão, todo mundo me conhece Sou do tipo safadão Todo final de semana é aquele desmanteio Todos pensam que eu sou louco Só porque errando o dinheiro Na verdade eu não sou louco, só gosto de ostentar O garçom libera tudo que hoje eu vim barra Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de whisky, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de whisky, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Quando eu chego na balada Ligo o meu paredão As gatinhas ficam loucas Sabem que eu boto pressão O garçom já vem correndo, dizendo Chegou o patrão, todo mundo me conhece Sou do tipo safadão Todo final de semana é aquele desmantelho Todos pensam que eu sou louco Só porque errando o dinheiro Na verdade eu não sou louco Só gosto de ostentar O garçom libera tudo que hoje eu vim barra Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de whisky, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Ei, garçom, abasteça minha mesa Traga dez caixas de whisky, doze caixas de cerveja Ei, garçom, vem depressa, bem ligeiro Só não esqueça de trazer Red Bull, tá aquele jeito Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem montar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Ei, gatinha Eu sou o ingueiro Fala pra ninguém não, hein É isso Mas tá, mas tá, hein Faz do pé de joar Ô, bagaceu Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Se elas querem eu não tô mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Eu sou safado mesmo Sem vergonha de dizer Mulher que não me conhece Tem prazer em conhecer Quando eu chego na balada Chamo logo atenção Com meu jeito de dançar Ficam loucas de tesão Elas querem um ponto mole Pode vir que eu tô facinho Compromisso e apego Isso não ficou pra mim Eu te pego e não me apego Eu te solto e pego outra E o resto só vem depois Que a gente tirar a roupa Me dá um beijo Me dá um beijo Me dá um beijo Vem matar o meu desejo Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Mas se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Mas se eu te pego assim Do jeito que eu tô afim Faço daquele jeito Safadinho gostosinho Safadinho gostosinho E se eu te pego assim Isso é Billy Saboy Meu parceiro Safadinho gostosinho Billi Saboy Ouço o Inge Opa Isso é Billy Saboy Rapaz é você Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro no bolso, carrão da hora Estilo magnata, brinque, cordão de ouro Proceira prateada, a doce brina moda Não devo pra ninguém, os outros que me devem A vida só folia, ouro é correção Chegou o fim de semana, é só cachaça e farra E na segunda-feira aqui ninguém trabalha É na frente de casa que eu ligo o baridão É na frente de casa que vai rolar o som É na frente de casa que a galera de pio Os vizinhos incomodaram, chamam logo a polícia A polícia chegou, abaixa o som A polícia saiu, libera o som Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro no bolso, carro da hora Estilo magnata, brinca e cordão de ouro Doceira brateada, ando sempre na moda Não devo pra ninguém, os outros quem me deve A vida só polia, ouro é correção Chegou o fim de semana, é só cachaça e farra E na segunda-feira aqui ninguém trabalha É na frente de caça que eu ligo o baridão É na frente de caça que vai rolar o som É na frente de caça que a galera de tios e zinho incomodado Chama logo a polícia A polícia chegou, abaixa o som A polícia saiu, libera o som Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando Os graves tão batendo, corneta tão falando E a mulherada beba rebolando E vai descendo devagar E vai descendo devagar Novinha sanhadinha, preste atenção A dança da ladinha é a nova sensação Se você nunca fez, mas tá doida pra fazer Só nem em cima do palco que você vai aprender A latinha tá vazia, pronta pra ser amassada E você novinha com a cara de tarada É só abrir as perninha e descer bem devagar Desce, safadinha, amassando a latinha Eu disse desce, desce, desce devagar Eu disse desce, desce, só não pode machucar Eu disse desce, 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 com o dedo na boquinha Desce, 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 amassando a latinha Oh, rebola gatinha, vai Bota o dedinho na boquinha Olha a latinha E vai descendo, vai descendo, vai descendo assim Oh Recebido, safadói A parra é nossa, hein Novinha sanhadinha, preste atenção A dança da ladinha é a nova sensação Se você nunca fez, mas tá doida pra fazer Só nem em cima do palco que você vai aprender A latinha tá vazia, pronta pra ser amassada E você novinha com a cara de tarada É só abrir as perninha, desce devagar, vai Desce, safadinha, amassando Eu disse desce, desce, desce devagar Desce, desce, só não pode machucar Desce, desce, com o dedo na boquinha Desce, 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 amassando Eu disse desce, 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 desce devagar Eu disse desce, desce, só não pode machucar Desce, 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 com o dedo na boquinha Agora vai virar a boninha pra mim, vai descer bem devagar, sim, vai Eu disse desce, 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 desce devagar Desce, 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 só não pode machucar Desce, 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 com o dedo na boquinha Desce, desce, amassando Desce, 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 desce